Olá a todos, hoje eu vou fazer uma apresentação para o Congresso UFPA 2024, que ocorre entre os dias 25 a 28 de novembro, sobre uma temática muito relevante no âmbito de ensino. Bem, o tema abordado é a integração entre monitoria e laboratório de anatomia, uma experiência prática e o aprendizado ativo, na qual tem como ator eu, Wesley Silva Catrambiteles, estudante do curso de odontologia do quinto semestre da UFPA. As coautoras Marceline de Oliveira Silva, Laís Monteiro Campos, Maria Penha Oliveira, Eliana Câmara Pereira, e conta com a presença da orientadora Leila Valverde Ramos. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre uma breve história da anatomia, pois os primeiros registros já datam de papiros egípcios, com cerca de 1600 anos antes de Cristo. Assim, com o passar do tempo, agora já no Renascimento, temos um grande gênio da humanidade, Leonardo da Vinci, que fez diversos trabalhos com dissecações detalhadas e fascinado pelo corpo humano. Um deste trabalho deu origem ao quadro homem virtuviano. Já no século XVII, podemos ver uma das culturas mais famosas do mundo, no que se refere à anatomia, a lição de anatomia do Dr. Trump. Logo vemos a relevância desse assunto, desde sua origem até os dias atuais. Isso porque a anatomia é fundamental para os cursos de saúde, sendo essencial para desenvolver habilidades clínicas e correlacionais estruturas com suas respectivas funções, uma vez que é a integração entre conteúdo teórico e prático. Dando prosseguimento, o objetivo do trabalho presente é relatar a experiência de conectar os ensinamentos teóricos com atividades práticas. Portanto, o estudo foi realizado na disciplina de anatomia geral, sob o código de ICS-007, com estudantes do primeiro semestre de fonoaudiologia, durante o semestre letivo de 2024.1, em uma Universidade Federal da Bahia, por um monitor do quinto semestre de odontologia, e, por fim, com ênfase na aplicação da técnica de FAIM. Agora, falando um pouco dos possíveis resultados, considera-se a perspectiva que as aulas práticas pareceram possibilitar aos estudantes a consolidação do conhecimento ao ser correlacionado à localização, forma e, consequentemente, a função da respectiva estrutura anatômica que foi trabalhada com quadros clínicos durante as aulas teóricas. Nesse âmbito, o incentivo à autonomia, a partir de um roteiro previamente disponibilizado, pode favorecer o estudativo das maquetes sintéticas, de forma a contribuir para o aprendizado, haja vista a aplicação prática do conhecimento. Isso inclui o pensamento crítico e a noção de relação que existe entre as peças anatômicas, como mostradas pelas figuras. Ou seja, o estudante passa a visualizar a integração dos órgãos com outras partes do corpo e também com outros órgãos, associando-os na sua funcionalidade. Como, por exemplo, na última figura da esquerda para a direita, é possível notar a relação da vesícula biliar com o duodeno e o pâncreas. Bem como, na terceira figura, seguindo essa mesma linha de raciocínio, observe-se o músculo diafragma, a qual faz a divisão da parte torácica e abdominal. Ainda mais, a integração da anatomia com técnicas de estudos autônoma e ativa conduz à personalização das atividades práticas e o suporte individualizado, tendo em vista os diferentes níveis de compreensão da anatomia geral. Sendo assim, dentro da técnica, há um potencial de melhor compreensão no funcionamento do corpo humano, fundamentada no desenvolvimento da base anatômica. Dito isso, a técnica funciona com a divisão de quatro etapas, sendo a primeira o contato com o conteúdo já visto em aula teórica. A seguir, a aplicação e identificação das estruturas, de modo que, como comitante, compreenda as maiores dificuldades e, assim, o estudante possa rever essas estruturas anatômicas. Se for o caso, pode até mesmo repetir o processo até assimilar melhor essas estruturas. Portanto, como pode ser visto no quadro à esquerda, é provável que a integração entre monitoria e laboratório de anatomia seja uma abordagem eficaz para o ensino da anatomia. De maneira que proporcione um aprendizado mais completo e sendo capaz de reforçar o conhecimento teórico, mas também tem potencial de aprimorar o pensamento crítico e desenvolver habilidades posicionais quanto às estruturas anatômicas. Logo, a continuidade e expansão dessa prática é essencial para fortalecer a formação dos estudantes no curso de saúde, sendo intrínseco ao aprendizado de forma otimizada. Para finalizar, aqui se encontram as referências utilizadas para a confecção deste trabalho e eu gostaria de agradecer pela atenção e a presença de todos. Muito obrigado!